Tu és tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que me amou Sem olhar para trás E quando eu penso em resistir Lembro que tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ocultou-me Vão me separar de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais O meu vencido está aqui E quando eu penso em parar Lembro que me amou Sem olhar para trás E quando eu penso em resistir Lembro que tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ocultou-me Vão me separar de ti O teu amor me atraiu E eu não quero mais Eu não quero mais O teu amor me atraiu E quando eu penso em resistir Nem a morte e nem a vida Nem o presente ocultou-me Nem a morte e nem a vida Nem o presente ocultou-me E quando eu penso em resistir 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 Vai, quer, nos quer deixar Vai, quer, nos quer deixar Meu Deus, meu Deus Nem a morte e nem a vida Nem o presidente ou o povo irão me separar de ti O teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir O meu pesquisa estará aqui